Meu nome é Gustavo Freitas Malengo, eu tenho 18 anos. Eu entrei aqui na Poli ano passado, fiz o semi de agosto, entrei em 2019. Antes de entrar na Poli, eu tinha me formado no colegial e não sabia muito pra onde correr, pra onde sair. Então eu prestei todas as provas de vestibular e acabou que eu não fui aprovado. Eu fiquei em 156 no meu primeiro ano de USP. Aí eu peguei um ano de pausa, fiquei seis meses sem fazer nada, estudando por conta. E aí depois, no segundo semestre de 2019, eu resolvi entrar na Poli. E aí comecei o semi de agosto, foram seis meses. Porque como é o semi, né, era um curso bem mais estreito pra ver uma porrada de conteúdo. Então o Elias, o Ulder, o Décio também, que foram professores que sempre estiveram lá em cima, puxando o nosso cabelo, falando, mano, segue reto e tal, corre atrás do que você quer. Isso me motivou muito a prestar a prova de musicoterapia na FMU, que era um curso que eu queria, que era um curso que eu tava interessado. Só que eu só conhecia ele em Goiás. E aí foi o incentivo dos professores, eles falando, meu, pesquisa e tal. Eu encontrei o curso na FMU, prestei a prova, passei, peguei 100%. Mas ao mesmo tempo, os professores falavam pra eu sempre investir. E minha mãe sempre falou, pra eu nunca fechar portas, abrir portas. Então mesmo tendo passado na FMU eu prestei ENEM, prestei FUVEST. No ENEM eu fiquei com a média de 800 e na FUVEST eu fiquei em 85 e passei na segunda lista de chamada pra estudar farmácia. Agora, muito graças não só ao meu empenho, mas ao carinho que os professores tiveram, ao auxílio deles, a toda a paciência. Tipo, uma coisa de realmente pegar na mão e falar, meu, tá complicado, eu sei que tá, mas vamos, que vai dar. Então o Ulder sempre pegava questões cabeludas, monstros na matemática, assim, questões complexas. Sempre desmontava e remontava ela passo a passo pra gente saber fazer, que me ajudou muito na prova. Como eu fiz farmácia, as minhas matérias específicas eram matemática, química, física e história também. Esse auxílio do Ulder fez muita diferença na minha prova de exatas. E esse também, o 10, sem palavras, o Elis também, que é, poxa, um excelente profissional na área da história da arte, sempre empenhando, sempre nos falando sobre a importância da arte. E ele que tanto disse, caiu tantas questões de artes na FUVEST, na UNESP, que eu prestei também na Unicamp. Foi um ano de muita dedicação, mas que com muito cuidado, com muito auxílio e nunca sozinho, deu pra chegar no resultado. Eu moro, na verdade, em Osasco, mas um dos motivos que me estimulou a vir pra Poli era, um, o horário. Porque a Poli tem um horário muito flexível, que tem aula de manhã, de noite, de tarde. E eu fazia outros cursos na época. O fato da Poli ser versátil me ajudou a ter como escolher um horário melhor pra poder me encaixar. Sem falar que ela era próxima, então eu pego uma condução só, descia na Lapa, chegava bem próximo. Existem outras unidades, a do Tatuapé também, que é facílima de chegar, é muito fácil. E a carga horária também sempre foi muito tranquila. Eu entrava, acho que era 8 horas, começava, saia 11h30, 11h20. Sempre achei muito acessível. Futuro aluno, se eu posso te dizer alguma coisa, é pra você não se matar. Tipo, estuda, mas vai curtir o seu tempo, vai relaxar, vai procurar o que te faz feliz. Porque a gente tá vivendo uma época tão caótica pra nossa mente. Eu, como estudante de musicoterapia, vejo o quanto isso tá crescendo. Então, meu, antes de pensar em passar no vestibular, pensa em cuidar da sua saúde mental. Que aí você já tá com o pé dentro da porta do vestibular, já tá com a caneta assinando todos os documentos pra poder entrar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto